E eu vou te dar hoje uma, não é dica não, é uma ferramenta pra você nunca mais fracassar na sua vida, você nem vai ter mais medo do fracasso. Então, às vezes você pode até sentir um pouco de medo, mas você vai esperar isso rapidinho, beleza? Vamos lá? É bom demais pra ser verdade, né? Mas você vai ver no final do vídeo como que realmente isso vai acontecer. Você vai deixar um comentário aqui pra mim, falando se não foi uma dica prática e realmente transformadora. Você me deixa esse comentário aí, tá bom? Então, vamos lá. Antes de eu te dar essa técnica sobre como que você nunca mais vai fracassar, eu quero que você responda três perguntas pra mim. Vou fazer uma de cada vez e você vai me responder cada uma dessas perguntas com a maior honestidade possível. Por quê? Porque é uma autoavaliação que você tá sabendo. Então, você precisa ser o mais sincero possível pra você entender aonde que você tá, pra você saber como usar essa ferramenta da melhor forma, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. O que que você pensa ou faz ou como que você se sente? Vamos pensar primeiro aí sobre pensamento, como você pensa e como você se sente quando você tem um desafio pela frente? Então, vamos supor que você trabalha no cima, se você não gosta e você quer virar empresário, né? Você quer ter a sua própria empresa. Ou você tá desempregado e quer montar o seu próprio negócio. Ou você já tem o seu próprio negócio e tem o desafio de fazer crescer, de conseguir mais cliente, enfim, né? Qual a sua reação, qual o seu sentimento e a sua emoção diante desse desafio? Então, eu vou te dar duas possibilidades. E aí você vê se você se encaixa mais na possibilidade A ou na possibilidade B. A possibilidade A é falar Puts, que merda, velho. Isso, de novo, eu já tentei e não dou conta. É... Como é que eu vou fazer isso? Isso é muito difícil. Se eu soubesse que até essa situação eu nunca teria entrado aqui. E aí, é... Então, você olha pra essa situação e sente um pouco de medo. Uma situação de que você não sabe como lidar. Como se essa situação fosse maior do que as suas habilidades ali pra responder, pra resolver, né? Que o seu talento, maior do que a sua inteligência. Falar, cara, como é que eu vou fazer isso? Isso é muito difícil. Não sei como é que faz. Ou a situação B é você falar, cara, não sei como é que eu faço isso, mas vou procurar um tutorial na internet, eu vou procurar a ajuda de um amigo, eu vou descobrir como é que eu faço. Eu vou ficar tentando, tentando, tentando até eu conseguir. Vou lá. Isso aqui não vai me parar. Então, qual você é? Resposta A ou resposta B? Pensa aí, tá? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. O que que você pensa e sente quando algo que você tá fazendo dá errado? Então, antes era um desafio. Você ainda nem chegou lá no campo de batalha. Você só sabe que tem aquilo ali pela frente. Mas e quando dá errado? O que que você pensa e o que que você sente? Vou tirar duas opções também. A ou B. E aí você vê em qual você se encaixa mais, tá? Você pode pensar assim... Cara, eu sou burra mesmo. Nossa, mas eu sou muito desastrada, velho. Eu não faço nada certo. Caramba, gente. Como é que... O que que o fulano... O que que minha mãe vai pensar de mim? O que que meu marido vai pensar de mim? Ai, meu Deus do céu. E agora? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Tá tudo dando errado. Eu não devia ter me metido com isso. Você pensa isso? Ou você pensa o seguinte? Cara... Não saiu como eu tinha imaginado. Mas como que eu posso aprender a partir disso? E o que que eu posso fazer de diferente agora? Cara, tem que ter alguma coisa pra eu fazer de diferente. Se alguém conseguir fazer, eu vou dar conta também. Então, eu vou ficar persistindo aqui até eu entender. Ou então, se eu ver que não dá certo, eu vou arrumar uma outra técnica pra chegar onde eu quero. E aí? Você é A ou você é B? Qual da forma você age? E a terceira pergunta é... O que que você faz? O que que você sente? O que que você pensa? Quando as coisas dão certo pra você, né? Então, você foi, você queria abrir uma empresa? Você foi e abriu? Ou você queria um certo cliente? Você foi lá e conquistou aquele cliente? Você deu, né? Conseguiu trazer esse cliente pra você? Como que você se sente? E o que que você pensa? Vamos lá pras nossas opções? A ou B? Você fala, cara, sou muito inteligente. Nossa senhora, sou bom demais. Dei muita sorte. Fulano, né? Meu parceiro, meu sócio, vai ficar muito orgulhoso de mim. Vai me reconhecer. Cara, bom demais, bom demais. Olha assim, foi bom demais. Aí, a outra opção pode ser... Nossa, eu me esforcei e consegui aquele cliente. Eu fui lá, mostrei, planejei, fiz o meu planejamento, organização, apresentação. Mostrei pra ele os benefícios que ele vai ter. Escutei o que que ele queria e consegui trazer esse cliente pra cá. Que bom, que bom. Mais um passo em direção aos meus sonhos. Mais um tijolinho em direção àquilo que eu quero. E aí, A ou B? Repara aí se você teve mais A ou se você teve mais B. Quais os dois deu aí nessas três perguntinhas? A ou B? Por que que eu tô te fazendo isso? Então, pensa nessas respostas antes, que agora eu vou te ensinar um conceito e vou te levar pra estratégia que a gente vai montar a partir desse conceito, tá bom? Existe um livro chamado Mindset, o subtítulo dele é A Nova Psicologia do Sucesso, feito por uma mulher que é a minha xará, inclusive, ela também se chama Carol. E ela é psicóloga e ela foi descrevendo como que as pessoas que fazem sucesso pensam. Então, Mindset é a forma de pensar, é uma forma que uma pessoa pensa, é tipo um padrão de pensamento que ela tem. E aí, ela escreveu que existem dois padrões de pensamento. O pensamento, que eu fui descrevendo como A, ela chama de Mindset Fixo. O que que é o Mindset Fixo? É um Mindset, é uma forma de pensar que a pessoa acredita muito no talento, na inteligência, ela acredita na sorte, na aptidão natural. Então, é uma forma como você pensa assim, cara, o Neymar deu sorte de saber jogar futebol, né? Se você considera que ele sabe jogar futebol, não. Talvez não tenha sido o melhor exemplo. Mas vamos tentar pensar, sei lá, o Michael Jordan. Michael Jordan, cara, deu sorte dele saber jogar basquete, dele ser bom desse jeito. Meu vizinho, cara, sortudo pra caramba, não faz nada o dia inteiro e aí vem aqui e ganha um negócio sorteio. Ah, ele não faz nada e é contratado pela melhor empresa e tem uma promoção e eu não. Ele não devia ter isso. Eu que devia ter. Então, esse Mindset Fixo, ele tem uma vontade muito de aprovação. Então, a gente precisa mostrar que a gente é inteligente, precisa mostrar que dá conta, que acerta, não aceita erros, não aceita desastres, não aceita fracasso. E olha só que interessante que eu vou mostrar pra vocês. Eu achei uma definição do que significa fracasso. E aí você vai entender como que está tão misturado. Olha só, eu vou ler ali porque tá no meu computador, tá bom? Então, o termo fracasso provém do verbo fracassar, que quer dizer, que diz respeito à frustração quando não se consegue algo e ao resultado diverso de um negócio. Então, ele fala assim, um fracasso é portando um acontecimento lastimoso, um insucesso, um desastre ou ainda um fiasco. E é isso que a pessoa que tem o Mindset Fixo pensa na hora que dá alguma coisa errada. Ela fala, cara, isso foi um fiasco, isso foi uma merda. Então, esse pensamento de Mindset Fixo, ele tem muito julgamento por trás. Isso é certo, isso é errado. Isso pode, isso não pode. É inteligente ou é burro. Entende? A pessoa sabe ou a pessoa não sabe? Ela tem o dom ou ela não tem? Ela sabe cantar ou ela não sabe? Ela sabe vender ou ela não sabe? Entende? Ela sabe ser líder ou ela não sabe? Então, isso leva ao sentimento de fracasso. Por quê? Porque eu consegui fazer alguma coisa ou eu não consegui e não tenho como conseguir. Quando a gente fala dessa escala, o que a gente está dizendo? Vamos, por exemplo, a gente tem uma escala de 0 a 10 e você tem um problema de nível 8. O problema é muito grande porque você se sente um nível 4, um nível 3 diante daquele problema. Ou seja, eu tenho um problemão que eu não consigo resolver. Aquele problema exige habilidades, capacidades que eu não tenho e eu não sou inteligente para isso. Eu sou um desastre, eu estou muito lenta, eu sou muito lera, eu nunca dou conta, eu faço tudo errado. E aí a gente se olha como um nível abaixo do problema, daquele desafio, daquela situação. E aí a gente está aqui e o problema está aqui. Ou seja, nessa escala a gente está abaixo. E quando a pessoa tem um mindset fixo, por que ela fala que é fixo? Porque não muda. Então, ou eu sei ou eu não sei. Se eu não sei, está aqui, eu vou continuar aqui e o problema vai continuar aqui. Então, isso nunca vai mudar. E é por isso que já dá tanta frustração. Porque você se vê para sempre menor do que aquilo ali. Você se vê incapaz. E toda vez que você tenta, vai acabar dando errado, sendo cada vez mais difícil, porque você já se considera daquela forma. Então, é isso que é o sacasso. E quando você tem isso, quando você pensa dessa forma, se você sabe que você não é capaz, você está aqui, o problema está aqui, você começa a evitar desafios. Então, você pode, por exemplo, não começar. Por exemplo, eu tive uma cliente, uma vez, que ela estava desempregada. O marido dela ganhava pouco ali do que eles precisavam. E ela era famosinha, assim, né, na família dela por fazer bolos muito gostosos. E aí, começou a falar para ela, falando, por que você não começa a vender os bolos, né? Por que você não vai e começa a vender os bolos? Ela, mas eu não dou conta, eu não consigo. Se eu for fazer para fora, vai acabar sendo errado. E ela ficou muito tempo nessa, né, de que eu não vou fazer, por quê? Porque vai dar errado. Então, ela está evitando começar aquilo para não ter pedido de dar errado. Ela preferiu se abster de tentar, do que descobrir que não ia dar certo. Então, isso é um típico mindset fixo. Mindset de que vai dar errado, ou de que eu tenho que contar com a sorte, ou de que eu sou boa, ou que eu não sou boa. Quando a gente vai para o outro mindset, que é o mindset de crescimento, a gente tem uma situação diferente. Então, se eu tenho aquele desafio que está aqui, lá no número 8, e eu estou aqui no número 3, no número 4, eu sei que eu não sei resolver aquilo, né? Então, se, por exemplo, para fazer o meu negócio crescer, eu vou ter que começar a gravar vídeo, gravar vídeo está aqui, eu tenho um bicho de sete cabeças, eu não sei olhar para a câmera, eu não sei ligar, eu não tenho câmera, eu não tenho microfone, não sei que luz que usa, que desusa, e como é que sobe no YouTube, não sei nada. Então, é um problemão. E eu estou aqui, eu não sei. Mas, se eu tenho esse mindset de crescimento, o que acontece? Eu começo a ver que eu posso ir subindo na minha escala. Cara, eu não sei como que eu faço para gravar. Então, eu vou fazer um tutorial na internet, já subi um pouquinho. Então, eu vou gravar meu primeiro vídeo só para testar, já subi um pouquinho. Agora, eu vou aprender como é que eu faço isso no YouTube. Agora, eu vou repetir, agora eu vou repetir. E daqui a pouco, se aquele problema era 8, você já é 10, 20, 30, você já é muito maior do que aquele problema. O mindset de crescimento, ele acredita que você pode ir crescendo. Não é 8 ou 80, como era no mindset fixo. E aí, a pessoa que ela tem o mindset de crescimento, desculpa, ela sabe que tudo é treinado, que são apenas habilidades. Que se o Michael Jordan, ele é tão bom, é porque ele treinou tanto. Se o Ayrton Senna, ele era tão bom, é porque ele treinou muito, 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 muito. Tem uma história, que eu não sei se é verdade ou não, mas que diz que o Ayrton Senna, ele era muito bom na chuva. E aí, essa história fala que o Moteiro, ele perdeu na chuva e ele decidiu que ele ia virar o melhor produto de chuva que tivesse. Então, quando começava a chover, todo mundo entrava para parar de treinar e ele pegava o carro dele e ia treinar. Por quê? Porque ele decidiu ser o melhor na chuva. Então, ele não foi o melhor na chuva por coincidência. Ele decidiu aquilo. Então, essa pessoa, ela tem vontade de se desenvolver. E aí, na hora que ela chega e ela vê que ela não conseguiu fazer algo que ela queria, ela entende aquilo como uma oportunidade e não como um fracasso, como de outra forma. Então, se pegando esse exemplo aí do YouTube, né, de gravar um vídeo para pôr no YouTube, a pessoa de mentalidade fixa, ela pensa, ah, não, isso é muito difícil, não vou fazer não. Então, vou esperar alguém vir gravar para mim, porque vai gravar direito. E a pessoa fica ali parada, esperando aquilo. Ah, mas eu posso contratar alguém porque eu não tenho dinheiro. Aí, não faz porque não sabe. E aí, fica ali. A pessoa que tem um mindset de crescimento, não, cara. Eu não sei, mas eu vou aprender e vou fazer e vou começar. Se você pegar meus primeiros vídeos, nossa senhora, ainda tenho muito a melhorar, só que já estão bem melhores do que antes. Então, isso é um mindset de crescimento. Você se aproveita das dificuldades e sabe que aquilo pode te levar para um outro patamar. E eu estou dando exemplos aqui de empreendedorismo porque é o foco do nosso canal. Só que isso serve para qualquer coisa na vida. E o que ela fala, né, a Carol, minha chará, fala que você pode ter um tipo de mindset para uma coisa e um tipo de mindset para outra coisa. Então, você pode ter esse mindset de crescimento no seu trabalho, vou atrás, vou correr, vou conseguir, vou fazer. Mas pode ser que talvez, inclusive, no seu relacionamento, você pense num mindset fixo. Ah, ele é assim? Ele vai morrer assim. Ah, eu sou assim? Eu vou morrer assim. Eu sou desse jeito mesmo. Quem quiser que me aguente assim. Então, eu posso, no meu trabalho, me dedicar a crescer e posso, por exemplo, no meu relacionamento, falar que eu sou assim e vou morrer assim, né? Gabriela. Então, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, acabou. Não tem o que fazer. Ou pode ser para o pessoal, outras finanças. Então, a gente pode ter diferentes tipos de mindset para diferentes situações, né? De áreas da vida diferentes e também diferentes mindsets para determinadas situações. Às vezes, se o problema é um pouquinho maior do que eu, eu já sei que eu consigo. Mas, se ele é muito maior, eu já fico paralisada, né? Aí, eu estou ali no fixo. Se é um pouquinho maior, você fala, não, eu sei que eu dou conta. Aí, eu vou lá e me enredumo. Então, a gente não é um robôzinho, né? Que só funciona sempre a mesma coisa. A gente tem todo um processo mental, áspero elaborado dentro da gente. O que que você vai fazer, a partir de agora, para você poder não ter mais fracassos na sua vida? O que que é a nossa ideia? É, você reparou que só quem tem fracasso é quem não tem mindset fixo? Para quem tem mindset de crescimento, não existe fracasso. É só um passo. Eu passei por uma situação há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, de estar trabalhando num projeto. Eu passei dois meses trabalhando nesse projeto, dedicado, 100%. E aí, quando chegou lá, que eu precisava do resultado do projeto, ele não foi como eu esperava. Não mesmo. Se fosse alguns anos atrás, eu queria falar, putz, que merda, velho. Aí, a gente faz isso, é uma merda mesmo. E eu dependia também de uma outra pessoa. Lá, fulano, não faz direito e tal. E eu me senti fracassada. Só que aí, quando eu peguei aquela situação, eu comecei a olhar um monte de erro. Um monte, um monte, um monte, um monte de erro que tinha lá. E aí, eu comecei a olhar e eu falei com a minha sócia. Eu falei, Lili, ó, deu um monte de coisa errada, mas ainda bem que a gente já errou logo. A gente vai consertar e fazer logo direito na próxima vez. E a minha sócia também tem um mindset de crescimento. E ela falou, Carol, é isso mesmo. Vamos organizar e tal. E a gente não passou nem uma noite sem dormir por causa disso. Ninguém xingou ninguém por conta dessa história. E ficamos bem. A gente não sentiu isso como fracasso. Mas essa mesma situação há três, quatro, cinco anos atrás, eu teria sentido como fracasso. Não entende? Então, mais uma vez, não é o que acontece. É como a gente lida com aquilo. E aí, a técnica que você precisa desenvolver agora, né? Que eu sugiro que se você perceber que isso está acontecendo com você e você quer sair dessa, é o seguinte. A primeira coisa que você vai fazer é uma técnica dividida em três passos, tá bom? Primeira coisa. Você vai ter que começar a identificar que você já está fazendo isso. Quando que você está tendo um mindset fixo ou um mindset de crescimento. E uma coisa que vai te ajudar muito a fazer isso, porque a gente às vezes tem dificuldade de olhar para a gente reconhecer. Mas é lembrar de como que os nossos pais agiam diante das situações, como professores ou, enfim, avós. Ou quem quer que tenha sido responsável pela sua educação na infância. Porque a gente tende muito a repetir padrão. Então, se o seu pai ou sua mãe, por exemplo, tem um padrão de mindset fixo, você consegue reconhecer neles isso? Provavelmente, se você já não se trabalhou isso emocionalmente, muito provavelmente você tem um mindset fixo também. Uma tendência maior a ter. Se você escutou muito falando, você é bullying, olha, o fulano é inteligente, por que você não é desse jeito? Aí, ó, fulano é só, você não fica fazendo nada? Então, a tendência é que se tenha um mindset fixo. Então, é a primeira forma como você tende a ir percebendo isso. Porque às vezes a gente olha no outro, é mais fácil, né? E aí você vai olhando, será que eu tenho isso também? Será que eu costumo dizer isso? E aí você começa a reparar nas frases que você fala. Então, se você fala muito de que as coisas não mudam, né? Que é o que não é, que é 8 com 80 e se tem julgamento. Isso é um mindset fixo. E aí você percebeu isso, né? Você vai perceber quando você está usando um mindset fixo e quando você está usando um mindset de crescimento. Porque você, com certeza, também tem várias coisas que você tem um mindset de crescimento. E aí, a partir disso, né? O segundo passo é você começar a detectar isso no seu dia a dia. Então, eu pensei, comparei, lembrei dos meus pais, voltei pra lá e lembrei o que eu escutava. Então, já estou começando a detectar. Aí, o segundo passo é no meu dia a dia, eu vou começando a entender as frases que eu estou falando. Já estou detectando. Já estou percebendo o que está acontecendo. E eu vou fazer isso com leveza, sem julgamento. Porque se eu percebi que eu falei, cara, eu sou burra mesmo? Aí eu detectei. Isso é mindset fixo? Aí eu posso cair na tentação de falar, tá vendo? Mas nada, tá certo? Por que eu não dou conta? Por que não sei o quê? E eu volto e botei o mindset fixo. Mas se nessa hora eu quebro e aí eu vou pro terceiro passo, eu consigo ir mudando isso, ajustando isso. O que é esse terceiro passo? É pensar em novas possibilidades pra aquela mesma situação. Novas possibilidades de reação pra que eu li. Então, se eu fui tentar um cliente e acabou que não deu certo, porque talvez eu não tinha uma estratégia tão boa, ou realmente o meu produto não atende aquele cliente. Eu posso falar, cara, eu sou boa, mas como é que pode? Chega, dá certo? Nada dá certo pra mim. Isso é um mindset fixo. Aí você detectou aquilo. Hum, caramba, eu quero saber diferente. Você vai começar a pensar em possibilidades de outras reações que você possa ter, ao invés daquela que você já está tão acostumado. Então, você pode pensar, bom, realmente eu não me preparei tão bem, né? Eu deixei pra fazer as coisas de última hora e acabei não saindo bem na apresentação. Pra próxima vez, eu vou me preparar com mais tempo. Ou você pode pensar, cara, eu cheguei lá falando, falando, falando e não perguntei o que a pessoa queria, né? Uma técnica de negociação. Você deixa a pessoa falar antes e depois você fala o que você tem. E aí, pra próxima eu posso fazer isso. Ou então, né? Você tá pensando, ah, sou burra mesmo, não dei conta. Cara, mas eu já consegui outros clientes. Eu já consegui outras pessoas. Eu não sou burra assim. Entende? Então, você começa a confrontar aquele pensamento com outros pensamentos. E aí, você vai começar a perceber que aquele pensamento não é real. Que ele não precisa ser real na sua vida. E aí, o ideal, né? Se você quiser usar essa técnica de uma forma melhor, você tem que ter pelo menos três possibilidades diferentes, tá? Então, você tem a sua que você já tá acostumado e você vai pensar em outros três. É desafiante? É. Só que é isso que vai fazer com que o seu cérebro comece a questionar esses padrões que estão inseridos na nossa mentalidade. Se você passou a sensação inteira escutando que você é burra e você não faz nada, certo? Você vai pensar isso como adulto. Mas isso não é verdade. Então, a gente começa a quebrar esse padrão. Ou se você, às vezes, né? A Carol fala lá no livro dela que, às vezes, é ruim elogiar as pessoas pela inteligência porque isso dá medo. Por quê? Você fala com o seu filho, né? Ah, você é muito inteligente. Você é muito esperto. Que inteligente. Nossa, como você é lindo. Isso são tudo coisas que, ou você é lindo ou você não é. Ou você é inteligente ou você é burro. E aí, o que ela fala é que as crianças que são elogiadas por serem inteligentes, elas tendem a aceitar menos desafios do que as que são estimuladas por serem dedicadas, ou se esforçarem, ou tentarem aprender, ou treinarem. Por quê? Quem é estimulado a treinar, a aprender, a se esforçar, a se dedicar ali, ela entende que na hora que ela erra, é só uma fase. Mas se uma pessoa é acostumada a ser chamada de inteligente e ela tira uma nota abaixo na prova, isso prova que ela não é inteligente como ela pensava. Inclusive, eu sei de um caso próximo, inclusive, a mim, de uma tentativa de suicídio, porque a pessoa sempre foi muito elogiada por ser inteligente. E é claro que ela já tinha outros aspectos de depressão e tal. Mas chegou um dia, ela trabalhava, ela fazia faculdade com algo relacionado à engenharia, matemática, que foi sempre que ela gostou, ela sempre foi muito inteligente. No final da faculdade, ela entrou à faculdade de humanas e aí ela não dava conta. E quando ela tentou, fez a tentativa de suicídio, que me contaram que ela pensou o seguinte, se eu não sirvo nem pra isso, pra fazer um, né, eu sirvo pra quê? Então, a inteligência, que ela sempre foi super estimulada e sempre elogiada pela inteligência dela, que realmente ela é uma pessoa extremamente inteligente, na hora que ela percebeu que ela não era tão inteligente quanto ela pensava, e isso foi um julgamento dela, ela tentou suicídio. Graças a Deus não deu certo, e hoje ela já se recuperou, já tá bem, mas é isso que acontece, tá? Então, se você não quer ter mais fracasso, a forma de você não ter mais fracasso é você olhar pras situações e entender que elas não são um fracasso, porque o fracasso é o quê? É lastimoso, é um insucesso, é um desastre, um fiasco. Então, é simplesmente o erro, não precisa ser um fiasco. E a forma de você fazer isso é você olhando pra essa situação e falando, como é que eu vou sair dessa? Se eu errei, é porque eu tô aqui e o problema ainda tá aqui. Mas como é que eu vou fazer pra eu chegar aqui? E esse problema vai parar de ser um problema. Primeira vez que eu fui gravar, era um problema, grande problema. Hoje não é problema mais, eu já faço isso com naturalidade. Então, é isso que você pode fazer também, tá bom? Me conta aí agora qual que vai ser a sua estratégia pra você sair de um mindset fixo, daquilo que você tem como fixo ainda hoje, pra um mindset de crescimento. Eu tinha muitos mindsets fixos, muitos, 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 de trabalho, de relacionamento, de eu comigo mesma. E hoje ainda tenho alguns, vários talvez, mas se comparam. Acho que já uns 90% já me dou isso porque eu não decidi em trabalhar. E eu tenho certeza que se você decidir em trabalhar também, você daqui a pouquinho já tá com tudo aí na mão e você vai perceber que não existe fracasso. O que existe é aprendizado. E isso não é baladinha de autoconhecimento. Isso é real. E pode ser real pra você. E aí E aí Tchau.